A CIDADE NO BRASIL 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 EU headlights строй A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é a boca da bunda 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 Ela vivia só com o namorado dela Ela é a boca da bunda 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 Se amava até morrer Tudo era tão lindo A gente se amava, a gente ficava de boa A gente se amava por causa de um motivo a dor Confesso que não consigo viver sem você Quero rolar contigo Tudo conspira ao nosso favor, você vai ver Se o sol e a lua deixarem desistir As estrelas vão brindar pra mim e pra você Não sei por que você não compreende Que o nosso amor está decretado para ser assim Eu vivendo por você, você vivendo por mim Quando a lua sumir, o sol se apaga E as estrelas para nós vão brilhar E quando o tempo passar, você vai perceber Que nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Quando a lua sumir, o sol se apaga E as estrelas para nós vão brilhar E quando o tempo passar, você vai perceber Que nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Sei que é pra machucar os corações Apaixonado É mais uma composição dele Ronaldinho Sanfoneiro Só pra orgulho de mamãe Vamos falar do tudo Júlio Mix E o Rita Boa Vai Para o meu parceiro O meu garrão instaurado Francisco Canavera O domingueiro mais estourado Na região é aqui Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Vai quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quarto É te pedir volta daqui até março Se deu seis onda de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Ela errou Vai quando o beijo não me arrepiou O abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quarto É te pedir volta daqui até março Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Nasca no paredão Paredão do deserto Paredão do igor Paredão do uau Paredão do quinta Pateuzinho do quixada Tacona, seu menino Vito de divulgações Ipeperib TTCP Vamos embora Vou pegar do forró RLCD E candidato Uai Então joga Então joga Então joga Então joga Joga o popô e rebola Então joga Então joga Vai moça Joga o popô e rebola Toma sucesso em gado Isso é um ganho de mamãe Gravou do junho Com moral Pegado de forró A gente brigou E eu mandei ela embora Os primeiros tianos que são fortes E bate a saudade e a gente só chora Vai desbarrei com a amiga dela Disse que pensa no amor E não é gostosa Disse que as ruas também brigou E ela vai se fingar Agora então joga Então joga Então joga Joga o popô e rebola Então joga Então joga Vai moça Guarda o popô e rebola Vá Vá Agora eu passei na direita eletrônica do futuro A gente brigou E eu mandei ela embora Os primeiros tianos que são fortes E bate a saudade e a gente só chora Vai desbarrei com a amiga dela Então pensa numa mulher gostosa Disse que as ruas também brigou E ela vai se fingar Agora então joga Então joga Então joga Joga o popô Só com as tanzas Então joga Então joga Vai moção Joga o popô e rebola Então joga Então joga Moção Joga o popô e rebola Então joga Então joga Vem dançar Joga o popô e rebola Tarece a fila multicópia Toca José de Pé Juspringado Matheus do sax Sua espada Academia Adota que eu sou um amor E não vê que eu sou fofinho E adota o cachorrinho Adota o cachorrinho E ela não soube cuidar bem de mim E me deixou com falta carinho E me deixou no mundo sozinho Na rua morrendo de medo Me indicando amor e desejo Alguém tem a pena de mim Me leva pra casa Me enche de amor e carinho Me adota que eu sou um amor E não vê que eu sou fofinho E adota o cachorrinho Adota o cachorrinho Adota que eu sou um amor E não vê que eu sou fofinho E adota o cachorrinho Adota o cachorrinho E não vê que eu sou um amor E não vê que eu sou um amor Fala que ela não soube cuidar bem de mim E me deixou e falta carinho E hoje eu tô no mundo sozinho Na rua morrendo de medo Indicando amor e desejo Qualquer que tenha pena de mim Me leva pra casa Vim em si de amor e carinho Adota que eu sou o amor Mas não vê que eu sou um pouquinho E adota o cachorrinho E adota o Ronaldinho Adota que eu sou o amor E não vê que eu sou um pouquinho E adota o cachorrinho Adota o Ronaldinho O chufa do Ronaldinho e o Sampone Para o meu parceiro macarrão estourado Viririca do ouro Orgulho de mamãe Vai de mamãe E quando a minha banda toca Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança E quando a minha banda toca Outro mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe Mas o que eu posso saber Ele vai estourar É do Ronaldinho e o Sampone Ele está o olho de mamãe Mas o que eu posso saber E quando a minha banda toca Eu disse Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança Quando a minha banda toca Eu disse Banda toca, o borroseiro vai dançar Subigado, arrastou O pé no salão E a sanfona vai fazendo Balançado, tocando Corro pesado pra tocar no palco Mas quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo Dança, dança Mas quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo mexe Mas todo mundo mexe Todo mundo mexe quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo Dança, dança, dança E quando a minha banda toca Todo mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe Vai mexendo, mamãe Mas a senhora muito encorda Bota a sua em meu rio O nome dele é Mateus, o rei dos atos O Ronaldinho, o santo E quando a minha banda toca Todo mundo dança, dança, dança E todo mundo dança Quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe E quando a minha banda toca Eu disse, dança, dança E quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo mexe Mexe, mexe Vai mamãe E quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo dança E quando a minha banda toca Eu disse, todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança Quando a minha banda toca Todo mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe Eu disse, todo mundo dança Eu disse, todo mundo dança Eu disse, todo mundo dança Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Vento me desprezar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é pra sair É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro É aí que eu pensei Eu preciso de você De você Ah, mas que é meu parceiro Gilson Play Estourado Cacado Duvido os amigos Agora meu parceiro Macarrão do Ouro Vai não pegar Se é o repressório mais apaixonado do Brasil Orgulho de mamãe Agora meu parceiro Carlinhos Sombra Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E o que? E distância cruel Assista o tempo passar Eu tento despeçar Olhando o celular Idade do meu coração Só quer me ter de novo Cada outra Só tem sem você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe Você E nessas horas Meu sorriso é passar É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você Oh! Capitão Rosé Se é orgulho de mamãe Alô meu parceiro Trioca Do Ouro Meu parceiro Os irmãos Pedro Relo em Cubos Vai! Pegaram para o Junigar Se empresário Produções e eventos Em nome dos irmãos Maciel e Padminho Só tem orgulho de mamãe Eita que Isso é orgulho de mamãe Se quer pular Queira é uma da região Ela me fez Comprar um carro Pago eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar Num condomínio De um peixado Me ter um tênis De presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Largaram o meu papel Pra usar Já o meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Só tem orgulho de mamãe Só tem orgulho de mamãe Gravando tudo E o Rio Mix Para o meu parceiro Ruano Comparo no Império Fortaleza Parceiro Raílson Ela me fez Comprar um carro Pago eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar Num condomínio De um peixado Me ter um tênis De presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Vai que menina Invecente Daí não acertei Falei O que o coração sente Vou abrir o inferno Com seu amor Deixar de ser peão De um rimadão Meu rimadão Não deixo não Deixar de ser peão Pra usar Jão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser peão De um rimadão Meu rimadão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar Jão Meu Deus do céu Não deixo não O que rola Isso não As canas Paredões Que seu orgulho De mamã Para o parceiro Vinílio Gassi O seu Fale Ronaldo E o seu Fone Fala Seu ladrão Para o macarrão Estará E lá na casa Da menina Putaria Na sala E na sala E na sala Vai pegar o tanadinho E esfrega É na cara E na cara Do papai Lá na casa Da menina Putaria Na sala E na sala E na sala Pega o tanadinho E esfrega É na cara E na cara Do papai Aí eu fico doido E começo a tomar mer Da eu e o Ronaldinho Mais um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Com quatro Mulher por cima Eu tô viciado Lá na casa E lá na casa Da menina Putaria Na sala E na sala Pá Pá Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai Lá na casa Da menina Putaria Na sala E na sala Na sala Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai Tô me barra No meio do mundo Carpearia Clube 12 Olha meu parceiro Tézinho Do que chata Pro Brasil Cacaí Do fiat Dos amigos Bora meu parceiro Jesus Caça da menina Putaria Na sala E na sala E na sala Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai Lá na casa Da menina Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai E eu fico Doido E começa A tomar Saiu E o Ronaldinho Mais um monte De mulher Tem hora Que eu tô Por baixo Com quatro Mulher por cima Eu tô Viciado Lá na casa Da E lá na casa Da menina Putaria Vai Mexe É pá Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai Bela Sufala E rola De cara 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 Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai E lá na casa Da menina Putaria Na sala E na sala E na sala Pega o tanadinho E esfrega Na cara E na cara Do papai Rebalando forró No meio do mundo Se é forró Agulha Mamãe Em nome dos irmãos Marcel e Platini Bora Gil Suplê Toca essa aí Espalha que isso é sucesso Menino Bora meu parceiro Carlinho Sombra O Nini Gassil Do Quixada Prações e Eventos E hoje é sexta-feira Eu rolei cá Meu paredão Vou levar as novinhas Pra escutar Meu gemidão Eu me amarro No teu rito Tô descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir o meu Pocadão E todo final de semana Eu me encontro Com a paisada Escutando louro Cê tem que respeitar A pegada Cacinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem sentir essa pressão Cacinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem conhecer o porração Orgulho de mamãe Vai Caprícia Ronaldinho Balança esse vale menino Toca Matheus do Sars Do Quixada Jóia Vardé O suigado E hoje é sexta-feira Eu rolei cá Meu paredão Vou levar as novinhas Pra escutar Meu gemidão Eu me amarro No teu rito Tô descendo até o chão Sei que tu tá querendo Sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro Com a paisada Curtindo louro Cê tem que respeitar A pegada Cacinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem sentir essa pressão Cacinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem sentir essa pressão Oh, coxa Jóia Batera Oh, pega desse orgulho de mamãe Bora, servindo multidora O Zé Péz Oh, pantatou Na coxa menino Uh, na frente do Akinha Play O homem do gol teimoso Em Mielo, geligrafia Lona Séris Paradis Carlinhos Sombra Meu parceiro Juninho Cacinha prações e eventos Um copo na cabeça Que vai tocar no paredão É que joga de som É perto do novo orgulho de mamãe É melhor um copo na mão Do que uma aliança no tempo O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser É melhor um copo na mão Do que uma aliança O gemido é pra bandido E eu nasci Vão, 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 vão Arrepia, menino Só forróbio de mamãe Barulho parceiro lá As opções e peteríbe A minha mãe Viu e reclamando E eu tô solteiro E não gosto de namorar Ela mandou Eu tomar juízo Mas quando eu tô perfeito Eu não gosto de me chorar Tentei deixar a palavra Mas ela não me deixa Pedi um baraná O garçom trouxe uma cerveja Sonhei com casamento E quando eu acordei Minha futura esposa Já virou Foi minha ex É melhor um copo na mão Do que uma aliança no tempo O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser É melhor um copo na mão Do que do que de virtude O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser É melhor um copo na mão Do que uma aliança no tempo O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser É melhor um copo na mão Do que uma aliança no tempo O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser Rasga, menino Para o meu parceiro Raio C.D.S. Rafael C.D.S. Alex é do C.D.S. Que chatá Para o Mateusinho E eu nasci pra ser Com a minha mãe E me reclamando E eu tô solteiro E não gosto de mim Ela mandou Eu tomar juízo Mas quando eu tô bebendo Eu não gosto de misturar Eu tenho que deixar a barra Mas ela não me deixa E de um baraná O garçom do Silma C.V. Um casamento E quando eu acordei Minha futura esposa Já virou Foi minha ex É melhor um copo na mão Do que uma aliança O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser É melhor um copo na mão Do que uma aliança no tempo O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser O copo na mão Do que uma aliança O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser É melhor um copo na mão Do que uma aliança O gemido é pra bandido E eu nasci pra ser Solteiro, mamãe Quando há divulgações, para o divulgações, meu parceiro O ano do parede ao império de Fortaleza Seu orgulho de mamãe, seu orgulho de mamãe, meus irmãos, machia e praxina Pra rumo, tudo ruim de um mixo, esparato O riso é bom, para o macarrão, vem do ouro Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, eu vou me descer Vem que a praza vinha pra gente sair Hoje é ousadinha, é pura luz de sol Mas cada um fica doido em cima do meu palidão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Seu orgulho de mamãe ao vivo Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor